A final da Taça Libertadores foi para os pênaltis. Melhor, para o Boca, que sempre vence nesse tipo de disputa. É verdade? Não, não na casa do Onze Caldas. No estádio Palo Grande, final é motivo de orgulho, como cantar o hino nacional. Logo aos 7 minutos, o Onze Caldas apresenta sua maior arma, o chute de longe. Viafara arrisca de fora da área e faz um golaço. Onze, 1 a 0. O bombardeio continua com um valente erra. Uma, duas vezes. Cruzamento de Cangreli e Schiave passa pela bola. É a síntese do jogo do Boca, sempre pelo alto e sem sucesso. No segundo tempo, o time colombiano pressiona com um chute cruzado de Moreno. E o atual campeão continua com o jogo aéreo e Vigia Real chuta sobre a zaga. Até que Cangreli cobra a falta e Burdiço faz de cabeça. Boca 1, Onze 1. O Onze Caldas avança. Pede pênalti de Schiave em Alcazar, que o árbitro Carlos Xandia não dá. Tenta com Dias. E com Viafara de cabeça. Teves dribla dois colombianos, mas chuta sobre o goleiro Enal. Mas a batalha entre o jogo aéreo do Boca e o chute de longe do Onze Caldas vai terminar nas mãos dos goleiros Abondanzieri e Enal. O jogo vai para os pênaltis. Valente erra vai para a primeira cobrança e Abondanzieri espalma. É a vez do Boca e Schiave isola. Soto chuta e faz o primeiro do Onze. Cassini cobra no meio e Enal espalma. Ortegon bate mal e Abondanzieri defende. Burdiço cobra no travessão. Impressionante. Agudelo cobra e faz o segundo do Onze. O barulho é ensurdecedor. Cangre ele chuta nas mãos de Enal. O Boca perde as quatro cobranças. O Onze Caldas é campeão da Libertadores. Os jogadores dão a volta olímpica no estádio Palo Grande, onde ninguém venceu o Onze Caldas. Obelisco, centro de Buenos Aires, local preferido dos argentinos para comemorar suas conquistas. Mas desta vez, nada de festa. Afinal, o Boca Juniors, o time mais popular do país, não conseguiu repetir o que já tinha feito três vezes. Ganhar a Copa Libertadores nos pênaltis. Em Manisales, a festa foi enorme. Afinal, foi a maior conquista da história do time colombiano. Onze! Onze!